E aí, gente? Mas é aqui o outro tutorial da nova música All Night Long, tá bom? Como eu não tenho áudio oficial ainda, o áudio é o de show, tá bom? Mas é isso aí, vamos lá! Lembrando que esse vídeo está espelhado, ou seja, essa é a minha direita e essa é a minha esquerda, tá? Essa coreografia, ela tem muita coisa ocorrendo ao mesmo tempo diferente, tá? Eu sempre foquei nas coisas mais rápidas, tá? No que está fazendo, porque tem alguns momentos que uns param, faz lento e os outros continuam, tá? Então, se você quer fazer de alguém específico, pode aprender comigo, tudo certo. E depois, olha exatamente o que a sua pessoa que você quer fazer o passo igualzinho está fazendo e o lado que está fazendo, tá bom? Alguns tem que ir para um lado, alguns tem que ir para o outro, alguns param, alguns continuam, tá bom? Mas, tá? Não tem nenhum passo faltando, mas está tudo certinho, só que alguns param e não fazem alguns passos, tá bom? Mas vamos lá! Eles andam, 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 parou. Tá? Outra peça, a coreografia anda muito para os lados. Eu não vou conseguir fazer passos tão ao mundo, tá bom? Não tem nenhum espaço, tá? Mas, enfim, tá aqui. Vai dar uma mergulhada para a sua direita. Mergulha, tá? Aí, o braço direito vai esticar, você vai para a esquerda, ó. Rola o braço, vai para a esquerda, agora para a direita. Tum, agora para a esquerda. Tum, três vezes, tá bom? Esquerda, direita e esquerda. Aí, a perna direita vai vir para a frente. Braço direito em cima, esquerda embaixo. Tum. Ok? Aí, vai virar para a direita, tá? A perna esquerda que está atrás. Right. Pum. Esticou. Desceu. Aí, ele fechou. A perna direita. Abaixa de novo. Então, estamos aqui. Mergulha à direita. Aí, vem. Esquerda. Direita. Esquerda. Perna direita cruza. Braço. Tum. Aí, a perna esquerda para trás. Abaixou. Subiu. Abaixou. Tá? Aí, continuando daqui. Tá? A perna esquerda vai abrir. Braço esquerdo. Puxa o seu peito. Tá? Puxa para cá. Veio para a esquerda. Aí, o braço direito. Vem para trás. Vem para frente. Aí, o braço direito vai te virar, ó. Para a direita. Puxou. Braço esquerdo. Levanta. Pum. É muito contínua a superlifia. Ela não tem passas muito baratas. Tá? Pum. Tá? Essa é uma partezinha. É uma partezinha que você vai fazer ela só aqui. Ela não pode se repetir, tá bom? Então, eu vou fazer de novo ela. Tá aqui. Abaixou. Vem. Esquerda. Direita. Esquerda. Cruzou. Pum. Vira para a direita. Abaixa. Subiu. Abaixa. Perna esquerda abre. Peito. Virou. Braço direito. Puxa para trás. Puxa para frente. Braço direito. Vai te virar para a direita. Braço esquerdo. Sobe. Puxa. Ok? Vamos nessa parte ainda sem câmera lenta? Vamos? Picadinho. O que é isso? O que é isso? Tá bom? Tá aqui, vem para a direita, para a esquerda, aponta a esquerda, direita e segura, tá? Só que isso, a parte da esquerda, ela vem para trás, tá bom? Então, tá aqui. Pum! Agora, vai igual para a esquerda. Gira da esquerda para a direita. Pum! Apontou para a esquerda, tá bom? Então, tá aqui, a perna esquerda vai, aponta a ponta. Gira para trás. Tum! Aí vai, tum! Dá uma mergulhada para frente, tá? Para fazer, ó, a perna direita vem para frente. Aí a perna esquerda levanta, braço esquerdo levanta, o direito embaixo. Tum! Aí repete. Põe o pé esquerdo, o direito vai sair. Pum! Tá? Ela vai na esquerda, a perna direita, tá? E o braço. Esquerdo para cima, depois direito para cima, tá? Bem, tum! Assim, tá? Então, pulo, gira, pulo. Aponta, aponta. Mergulha, passo. Perna esquerda, perna direita. Aí a perna direita que está em cima vem para frente, o tronco vem para baixo, tá? Pul! Aí a perna esquerda continua andando, o braço bem, ó. Pum! Tá? Vem para cima. Pum! Põe o celular para o direito, tá? Agora a perna direita vai continuar andando. Pum! Vai lá para múltiplo lado, gente. Pum! Perna direita anda de novo. Faz descolação duas vezes. Uma. Duas. Tá bom? Então, primeiro vem para a direita, certo? Aí a perna direita continua, vai para a costa. E vai fazer o braço para a esquerda. Uma. Duas. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos bem no patinho. Pum o braço. Aí, girou a ponta, girou a ponta. Mergulha. Perna direita, tira a esquerda, tira a direita, põe para frente, põe para frente, aí anda, braço, virou braço, braço. Aí, a perna esquerda, a perna esquerda, vai vir, ela continua girando, tá? Agora, a pessoa direita, fecha o peito e abre, tá? Pum, pum, abriu. Aí, vira de frente, aí vira de frente, tá? E abre a asa, primeiro para a esquerda, fechou. Agora, abre para a direita, fechou. Mais uma para a esquerda, fechou. Vai cruzar a perna para frente, tá? Três vezes. Pum, pá. Tá aqui, virou de frente, abre a asa para a esquerda, abre para a direita, abre para a esquerda, cruza o pé na direita na frente, braço para a direita. Sube. Espero que vocês estejam entendendo, gente. Muito fortinho, eu não consigo andar muito. Vamos lá. Pum, virou a ponta, virou a ponta, vamos ser bem pequenininho, tá? Mergulha. Aí, vai para a perna esquerda, perna direita, para a frente. Passo. Pum, virou de volta. Pum, dois. Fecha. Abre. Começou a obra, gente, vou terminar essa parte rapidinho, tá? Tá. Aí, fecha. Abre a perna para a esquerda. Para a direita. Para a esquerda. Cruza para a direita, braço para a direita. Subiu. Aí, para terminar essa segunda parte, tá? Subiu. Fechou. Abre a perna esquerda, sai. Fecha na frente. Tá? Ó. Fecha na frente. Aí, a perna direita vai empisar. E mergulha. Um. E... Dois. Mas, bem devagar, tá? Então, só para finalizar. Um. Fecha. Abre a perna esquerda. Para a frente. Pisou. Corra direita. Mergulha. Um. Subiu. Mergulha. Dois. Subiu. Tá? Essa é a segunda parte. Como a obra começou, vamos só recapitular rapidinho, tá bom? E depois continuam. Vamos lá. Vamos lá. Braço. Aí, vem. Aponta. Aponta. Mergulha. Torça esquerda. Direita. É para frente. Aí. Virou. Um. Virou. Um. Dois. Fecha. Abre. Vem na asa. Para a esquerda. Para a direita. Para a esquerda. Cruzou. Levanta. Fecha. Abre. Fecha. Mergulha. Um. E mergulha. Dois. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém. 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 Terceira parte, tá? Mergulhão, mergulhão, certo? Então, vamos lá. A parte também vai se repetir depois, tá bom? Vai abrir a perna pra direita. Um. Braço esquerdo. Vem. E o braço direito pra esquerda, tá bom? Joel, abre e fecha, abre e fecha, tá bom? Então, braço esquerdo, braço direito. Agora pra esquerda. Um, dois. Tá bom? Então, braço esquerdo, braço direito. Um, dois. Aí, pum. Perna esquerda no chão. Perna direita pra trás, braço direito. Fechou. Aí a perna direita vai pisar. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. E, pum. Tá? Braço direito no ombro esquerdo. Viu. Aí, abre pra frente. Perna direita, tá? Perna direita abre. Braço esquerdo vem pra frente. Braço direito. Um, um, dois. Tá? Dois soquinhos. Um, dois. Um, dois. Aí, braço direito, ó. Perna direita, braço direito. Pum. Tá bom? Ó, empurra a esquerda pra trás e para no ombro. Tá? E a perna direita vai pra frente. Perna direita. Perna esquerda agora no vento. Tum, no peito. Tá? Pum, pum. Um. Um, dois. Perna direita, perna esquerda. Aí, o meio. Perna direita, braço direito encolhe. A ponta pra esquerda. O braço esquerdo entra embaixo aqui na costela. O direito aponta. Certo? A mão direita vai virar. Tá? Tá aqui pra baixo. Vai pra cima. Aí, mergulha pra baixo. Tu. Tá? Aí, fecha no meio. Subiu. Fechou. A mão tá pra fora, tá? Pra fora fechada. Vai virar. Pra baixo. E tu. Ok? Essa é a terceira parte. Tá? Então, mergulhou. Vem. Braço esquerdo. Braço direito. Um. E tu. Dois. Pum. Fechou. Pisa. Um. Dois. Fechou. Pra frente. Aí, abriu. Pum. Um. Dois. Empurra o braço esquerdo. Fechou. Pum. Pra frente. Pena direita. Virou. A mão vira. Mergulha. Vai encontrar a mão. Pra frente. Pena direita. Subiu. Aí. Desceu. Subiu. Virou. Desceu. Essa é a terceira parte. Vamos lá mostrar pra ela aí. Vamos lá mostrar pra ela aí. Vamos lá. 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 Quarta e última parte, tá? A curva já não acabou, estamos no meio da fotografia, mas a partir de agora, gente, só repete praticamente, tá? Então, vamos lá, quarta parte. Aqui, certo? Aí, deslizando, vou na disposição e vamos lá. Um, tá? Braço esquerdo vai ficar na frente, braço direito cruza e vem pra trás. Cruza e vem pra trás. Junto com a perna direita. Perna direita pra frente, perna direita pra trás. Perna direita pra frente, perna direita pra trás. Ok? Duas vezes. Aí, vai fechar, pum, rodou a mão aqui em cima, tá? Pum, da esquerda pra direita e ela vem pra baixo. E nisso, a perna abre. Um, dois, tá bom? Um, dois, fechou. Um, dois, aí fechou, tá? Pum, pá, fechou. Esse é o primeiro. São quatro, se eu não me engano, tá? Quatro vezes isso, como uma mudança nessa coisa, tá? Então, fez o primeiro. Primeiro, pra frente, pra trás, pra frente, pra trás, fechou. Um, dois, fechou. Agora, de novo, pra frente, pra trás, pra frente, pra trás. Vai vir, ó. Sobe o braço direito, braço esquerdo, braço direito. Tá? A perna, abre e fecha, abre e fecha, tá? Porque eu vou pra trás, vem. Braço direito, braço esquerdo, braço direito. Aí, daqui, a perna esquerda, ó, eu vou fazer. Perna direita, perna esquerda. Tá bom? E o braço, vai vir, ó. Esquerda, direita. É tudo bem rápido, tá? Vem pra esquerda, vem pra direita. Então, um, dois, três. Esquerda, direita, tá? Aí, vamos lá. Braço direito, passa pela cabeça. Perna direita, que tá atrás, sobe. Fechou, tá? O braço passa aqui e vem pro peito, aqui, na costela, tá bom? Pum. Perna direita, sobe. Fechou. Aí, ela vai subir de novo. Pum, braço direito, vem aqui pra trás. Fechou de novo. Tá bom? Tá aqui, braço direito, perna direita. Pum. Caiu aqui, tá? Tô. Aí, perna direita, sai. Braço direito, abre. Caiu de novo. Ok? E aí, a gente vai vir, ó. Perna esquerda. Braço, vem, ó. Perna esquerda, perna direita. Aí, o braço direito já vai subir. Direita, esquerda. É um movimento muito rápido, tá? Bem contínuo, bem dançante. Então, então, do começo. Primeiro. Pra frente, pra trás. Pra frente, pra trás. Fechou. Um, dois. Fechou. Então, repete. Pra frente, pra trás. Pra frente, pra trás. Pempo direita, esquerda, direita. Pum, pum. Pempo na direita. Pum. 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 Aí, vem, ó. Perna esquerda. Perna direita. O braço direito que tá aqui, ó. Vai subir. Pum. Perna esquerda, estica. Sobe o braço esquerdo, perna direita, tá bom? É tum, tum. Joga bem o ombro nisso, tá? Tum, tum. Tá? Então, primeiro, é esquerda embaixo. Direita embaixo. Braço direito, sobe. Esquerda, sobe. E perna contrária, tá? Ó, perna esquerda, perna direita, perna esquerda, perna direita. Ok? Então, calculando. Pra frente, pra trás. Pra frente, pra trás. Fechou. Uma, duas. Fechou. Pra frente, pra trás. Pra frente, pra trás. Pempo esquerda, direita, esquerda. Cruzou. Vira a cabeça. Pá. Perna. Pá. Perna esquerda. Perna direita. Perna esquerda. Perna direita. Aí, repete. Pra frente, pra trás. Pra frente, pra trás. Mão esquerda, perna esquerda. Um, dois, três. Tá? Perna esquerda, vai pra trás. Três vezes. Um, dois, três. Mão direita aqui. Mão esquerda aqui. Gira. Um, dois, três. Tá bom? Tá. Um, dois, três. Perna direita vai sair. Do chão. Braço, pra cima. Fechou. Tá? Vem aqui. Levanta. Virou. Parou. É isso. Fica plano. Pra frente, pra trás. Pra frente, pra trás. Fechou. Um, dois. Fechou. Pra frente, pra trás. Pra frente, pra trás. Direita, esquerda. Direita. Cruzou. Cabeça. Pum. Perna. Pum. Tira esquerda. Direita. Pé esquerda. Perna direita. Repete. Pum. Pra trás. Pra frente. Pra trás. Um. Um. Dois. Três. Perna direita. Parou. E essa é a quarta parte. Vamos lá, vamos sentar calento. Agora, a segunda parte tá com a coreografia. Em si. Ela... Vamos lá. Tá? Acabou aqui. A Mel começa a cantar a primeira frase, que é parada. Quando ela termina a primeira frase, vai fazer isso. Peito. Volta. Peito. Pronto. Cinco vezes. Durante toda... Quando ela termina de falar a primeira frase, começa, até acabar a segunda frase. Tá bom? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Aí, parou. Aí, continua. Aí, depois anda, anda, anda. E vai cortar aqui, ó. Pum. Pum. Toda essa parte aqui. Tá? Vou fazer toda essa parte. Pum. Cortou até aqui, ó. Asa pra esquerda. Pra direita. Pra esquerda. Aí, parou aí. Tá? Não faz isso daqui. Tem uma forma que faz, mas eu tô focando na forma que não faz, tá bom? Então, fez asa, asa, asa. Vai andar. Vai andar, vai andar, vai andar. Tá? Então, pegou, né? Tá aqui. Tá aqui. Faz a respiraçãozinha. Parou. Eles andam, andam, andam. Aí, já começa aqui, ó. Virou aqui. Virou aqui. Mesmo do. Aí, vem a perna esquerda. Perna direita. Pra frente. Vem. Pum. 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 Fecha. Abre. Vem. Asa. 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 E andou, andou, andou. Tá? Vou montar uma música pra vocês entenderem. Música valenta. Abre. Asa. E aí vai começar I wanna be with you Aí a gente vai fazer o refrão Essa parte aqui Em câmera lenta, tá bom? Então fez, andou, andou Aí vai, I wanna be with you Aí tudo em câmera lenta, tá? Mas é igual, esquerdo Direito Um, dois Um Fechou Um, dois Pra frente Abriu, um Dois Braço esquerdo Fechou Aí não faz isso Tá? Não faz Parou aqui Aí ficou reto E começa de novo Na velocidade normal agora, tá bom? Aí começa Na velocidade normal Tá? Repete Então, vocês entenderam Começando em câmera lenta Um Do Do Puxou Desceu Um Dois Pra frente Abriu Um Dois Pra trás Fechou Aí Fechou Repete Agora vamos ajudar Não, mas tem que fazer Em câmera lenta aqui, tá? Esquerda Direita Um Dois Fechou Um Um Dois Pra trás Abriu Um Dois Esquerda Pra trás Fechou E agora continua, tá? Pá Virou Mão Desceu Subiu Fechou Fechou Mão Desceu E vai continuar Eles mudam de posição Vai na animação E pá Toda essa parte Igualzinho Ok? E assim Daí termina essa parte toda Que eles fazem Pum 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 Terminou aqui, certo? Pá Pá Eles andam Andam Amando o cúmulo de cana E dança Pá 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 Até o fim Tá? Aí a mel Acaba aqui É isso, tá? Então vamos essa partezinha agora Em música em câmera lenta Em seguida Vai começar Pro fim inteiro Vamos para estar Na música em câmera lenta Amém. 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 Amém.